A semana pré-jogo entre América e Minas Gerais e Atlético Minas Gerais foi agitada. Após a ida da semifinal, em que o Galo venceu por 1 a 0, o Coelho reclamou da arbitragem mineira, escalada em sorteio da FMF. O motivo foi o gol anulado de Ailon que poderia ter colocado o Alviverde em vantagem. Como já havia polêmica pelos lances da fase de classificação, o presidente Marcos Salum foi aos microfones para criticar o papel da FMF dos árbitros do estado. Uma arbitragem de fora foi escalada para o segundo jogo da semifinal, disputado neste domingo. Após a vitória do Atlético Minas Gerais por 2 a 0, o mandatário do Galo, Sérgio Sete Câmara, deu um pronunciamento criticando a postura do dirigente do América e Minas Gerais. Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético Minas Gerais, fez pronunciamento após o jogo no Independência, Foto, Reprodução, TV Globo, ficamos calados durante todos esses dias. Esperei, efetivamente terminar esse jogo para dizer algumas coisas a respeito do que ocorreu nos últimos dias. Primeiro, falar da nossa terceira vitória seguida sobre o América e Minas Gerais, eu ouvi muitas reclamações, o primeiro jogo foi 3 a 0. O segundo foi 1 a 0, e o Atlético deu, na minha opinião, um baile no América na partida de ida, da semifinal, perdemos muitos gols. E hoje, mais uma vez, uma vitória incontestável, o que demonstra que nosso time foi superior nas três partidas. Eu tinha uma questão importante a falar em relação às palavras proferidas durante a semana pelo presidente do América, Marcos Salum. Ele tem que entender que deve haver respeito às pessoas, aos dirigentes dos clubes e das federações. Ele não pode sair falando palavras ao vento, como ele fez na sexta-feira em uma rádio de Belo Horizonte. Pessoas não podem ter seu nome manchado, o Atlético Minas Gerais possui nos seus quadros pessoas honestas, trabalhadoras, cujo maior patrimônio é o seu nome. Eu entendo que a federação também, eu conheço bem o Castelar, presidente da FMF. É um advogado brilhante, grande jurista, a gente não pode ter o nome jogado na lama e aventar que haveria algum tipo de conluio entre nós, federação e arbitragem. Isso não pode acontecer. Sete Câmara pretende processar Marcos Salum para que o dirigente revele os nomes das pessoas colocadas sob suspeita. Portanto, nesse aspecto, vamos interpelar o presidente do América, Marcos Salum, judicialmente. Que lhe dê nome aos bois, e, se ele não fizer isso, terá que responder judicialmente. Vamos buscar a reparação desse dano que entendemos ser muito grave que ele fez durante a semana. E até acho que ele prejudicou o time dele. Ele pilhou demais e os jogadores ficaram muito preocupados com a arbitragem e se esqueceram de jogar bola. Resultado. Mais uma vez o Atlético segue para a 12ª vez seguida na final do Campeonato Mineiro. Devagarzinho, o patinho feio vai chegando, vamos ver como serão as finais, eu tenho certeza que serão dois clássicos maravilhosos. Apenas 6.692 estiveram presentes no segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Como o mando era do América M Gerais, o clube optou por fechar a parte de venda no Anel Superior, ainda houve, segundo o Sete Câmara, dificuldade por parte do Coelho nas negociações para aumentar a expectativa de público. Eu sou um dirigente da nova geração, eu não penso como o velho futebol mineiro, da qual Elite Saloon, faz parte. Eu fiz de tudo para trazer torcedor para o campo. Já declarei que sou a favor de jogos com Atlético e Cruzeiro com torcida dividida, sem problema nenhum, é questão de trabalhar a segurança. Como presidente do Atlético eu fico triste. No dia do aniversário de 110 anos do clube, esperávamos o campo cheio de torcedores dos dois clubes. A forma como o América se postou na reciprocidade, na negociação desses jogos, foi para afastar o torcedor desse campo. Dirigente tem que ter a cabeça diferente, tem que ser moderno, torcedor tem que vir para o campo. Futebol é emoção, alegria tem que virar família, filhos. É assim que a gente quer campos cheios. Ver um campo vazio numa semifinal do campeonato mineiro com os dois times na Série A, é uma vergonha, mas eu não me incluo. Como disse, fiz de tudo o que vocês possam imaginar para ter o campo cheio aqui. E tem que repensar esses conceitos, essas questões eu não estou falando ao vento como ele fez, elas estão registradas na ata da federação. O resultado que vimos a parte superior sem nenhum torcedor, uma vergonha. Temos que repensar essas questões.